Tsunami de tubarão A terra está se mexendo Tsunami de tubarão Shark Shark Dignal Tira história Marinal Tira história Marinal A terra está se mexendo A terra está se mexendo Pile Pile Shark Elo Pile Pile Shark Morave Starry A Nardy Go Tsunami de tubarão Tirei Nardy Go A Nardy Go Shark Shark Chisul Shark Shark Chisul Shark Shark Chisul Shark Shark Chisul Shark Chisul Tsunami tá levando tubarões fora da água, assassinos. Eu tô aqui deitado de boa, tsunami de tubarão não vai pegar eu. Um tubarão, um tubarão raposo atacou uma gente na cidade. Tem muitos tubarões, apito, tubarões robôs também. Orcas. Mas estão com umas orcas que são assim. Tubarão martelo. Tubarão martelo. O tubarão. A mamãe, a orca está vindo. Tubarão branco. O tubarão branco está pegando jeito. Mas tubarão branco de 5 metros de altura. O tubarão espada. Eu tô lutando contra esse tubarão espada. E tubarão de malibu. Muitos tubarões. Tubarão baleia. Todos, todos. Todos os tubarões na terra. Como um meclodon. Descobarão. ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.